Um dos grandes nomes da música baiana, a cantora Márcia Short, abriu a cerimônia com a música Mulher Negra. Em clima de descontração, o público cantou junto com ela. Deputados, autoridades, movimentos sociais, segmentos religiosos, artistas e representantes da sociedade civil lotaram ao auditório o jornalista Jorge Calmon para a cerimônia de posse da nova secretária de promoção da igualdade do Estado, Fábia Reis. A nova secretária nasceu em Itamarajur, no extremo sul da Bahia. É graduada em administração, mestre em sociologia pela Universidade Federal de Campina Grande e doutora em ciências sociais pela mesma instituição e também militante do movimento do Sem Terra. A nova titular da pasta diz que vai usar a experiência adquirida na secretaria para dar continuidade às políticas públicas já inclusas na gestão anterior e também elaborar novos projetos. É uma gestão de continuidade. Por óbvio, a gente precisa assumir os desafios que estão colocados, como, por exemplo, a regulamentação do nosso Estatuto da Igualdade Racial e Combate à Intolerância Religiosa. Temos focado na equipe algumas ações de interiorização das nossas políticas de promoção da igualdade. A antiga secretária da pasta, Vera Lúcia, deixa o cargo, depois de quase dois anos à frente da secretaria, para cuidar de assuntos pessoais no município de Eunápolis, onde nasceu e começou a militância no movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Para a antiga gestora, essa cerimônia não é de despedida, já que vai continuar apoiando o trabalho da secretária. Vera Lúcia elogiou a nova gestora, que foi chefe de gabinete na gestão dela e que, segundo ela, faz um excelente trabalho. Ela fica dando continuidade a uma gestão que a gente fez coletivamente e vamos continuar fazendo, mesmo não estando oficialmente na CEPROM, mas eu sou uma lutadora, uma militante da causa do campo e hoje é um pouco mais da causa do movimento negro. Eu vou estar sempre na ativa. Os deputados estaduais Marcelino Galo, da Frente Parlamentar Ambientalista e Bira Coroa elogiaram a antiga gestora e falaram que o trabalho será de continuidade. A fábrica que assumiu hoje está muito bem preparada, não só a militante muito importante do movimento social, mas é uma estudiosa também, de forma que a secretaria ganha e muito. Conhece muito bem a estrutura da secretaria, todo o funcionamento orgânico e vem de um setor estratégico de movimento popular e social organizado como o EST, o MST e consequentemente já vem desenvolvendo junto à secretaria ações estratégicas importantes na afirmação da mulher, na políticas para afirmação, tentação e conquistas de povos e comunidades tradicionais.